Música Olá, mitológicos! Eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tá no ar o Mais Xbox News, recheado de novidades pra você finalizar com chave de ouro a sua semaninha no seu Xbox, beleza? Já pedindo pra você deixar aquele like pra gente, se você não é inscrito aqui no canal ainda, bora se inscrever, ok? Antes de mais nada, bora falar aqui do maisxboxprom.com.br, o nosso site de promoções do Mais Xbox, onde você encontra todas as promoções que estão acontecendo lá na Xbox Live, tudo de maneira simples e fácil e rápida, pra você comprar diretamente do site da Microsoft, sem erro, e aliás, você ajuda indiretamente o Mais Xbox. Olha que maravilha! Tem aqui os jogos mais clicados pela galera, tem também todas as promoções que estão acontecendo lá na Xbox Live, tem Deus with Gold, ofertas publicadoras, ofertas visuais, e tem também jogos grátis pra você baixar. Portanto, não perde, tá? Finde um site de promoções bem rápido e simples pra você comprar o seu jogo, mais Xbox Pro, o link aqui embaixo na descrição. E vamos começar com treta mitológico, o semana quente aí que nós tivemos as audiências do FTC e a Microsoft, muita coisa rolou, eu trouxe muitos vídeos aí pra vocês referente a essas audiências, né? Eu não tava trazendo junto aqui no Mais Xbox News, porque é muita coisa pra gente falar. Aí ia ficar ali 20 minutos, 15 minutos só falando disso, então se torna um pouco maçante, né? Então eu trouxe alguns vídeos de opiniões aqui no canal. Se você não acompanhou ainda e tá afim de ficar a par do que rolou nessas audiências, chega junto aqui no Mais Xbox, o último vídeo ficou muito legal. Digamos assim, de duas pessoas bem polêmicas que participaram ao meio dessas audiências e que são contra o Game Pass. Eu aconselho você a assistir, beleza? É o último vídeo, ok? Bom, mitológico, vamos falar aqui que enquanto tava rolando a audiência, se liga porque o CMA tentou adiar a sua audiência pra mais pra frente, ok? Tentou postergar aí pra outubro a sua audiência com a Microsoft, que vai acontecer em julho. No final de julho, finalmente ali, talvez teremos, né, a finalização dessa aquisição que poderá acontecer. Eu acho que com a UFTC, eu acho que realmente a Microsoft poderá ganhar essa causa, ao que tudo indica ali, ao que tudo aconteceu, eu acho que a causa é basicamente ganha ali pra Microsoft, Phil Spencer jurou, Sarah Bond fez uma ótima participação, explicou muito bem pra juíza, a juíza entendeu, certo? Nós tivemos algumas participações que foram bem contraditórias, né, que foi a parte ali de Jim Ryan, que comentou muita coisa que, digamos assim, que ele já fazia, né? Enfim, não tem muito sentido, mas eu acho que o veredito vai pra Microsoft, certo? E ao meio de tudo isso, o CMA tava lá esquematizando, né, tentando dar um belo de um golpe na Microsoft pra adiar a sua audiência pra outubro mitológico, se liga. Se não me engano, ia ser dia 28 de julho, tá aqui, realmente, 28 de julho, beleza? E tentou ali adiar e tomou um belo de um não, Ducati, né, do tribunal ali de apelação mitológico. Vamos dar uma lida aqui que tá bem interessante isso daí, tomou um belo de um não e vai ter que se virar com os argumentos. Provavelmente ele tava acompanhando essa audiência, né, de Microsoft e FTC e ele viu que a Microsoft tinha muitos argumentos, muitos materiais e conseguiu ali, provavelmente, dobrar a juíza a favor dela, ok? Então eu acho que o CMA deu uma olhada, falou, hum, eu acho que vai complicar pra gente, a gente vai precisar se armar mais. Então já fala pra adiar essa audiência, aproveita que a Microsoft tá lá se virando com o FTC, vamos tentar adiar essa audiência. E não deu certo, hein? Eu acho que o CMA aí vai ficar bem encurralado e eu acho que vai sair a aprovação pra Microsoft. Vamos aguardar, ok? E o que tu me indica, está a favor da Microsoft, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Aliás, né, durante o julgamento com o CAT, o que acontece é que o juiz do CAT quer entender a justificativa da CMA de não ter aprovado a aquisição da Microsoft, né? Por que que eles não aprovaram? Ok, é Cloud Game. Tá, mas o porquê, né? Ele quer estudar o caso. E daí, eu acho que a própria CMA tá enrolada, que não consegue uma justificativa plausível pra apresentar pro juiz. Certo? Então eles aproveitaram esse momentinho pra dar um belo de um golpe aí na Microsoft, né, mitológico? Mas não conseguiram. Vamos dar uma lida aqui. O CMA tentou adiar sua audiência com a Microsoft, recebendo um não retumbante. O CAT se manifestou ao contrário, a tentativa da CMA de adiar a audiência sobre a aquisição da Activision Blizzard, marcada para 28 de julho. O CMA não parece estar preparado para defender sua posição perante o tribunal de recursos da concorrência, o CAT, pois tentou adiar a sua audiência com a Microsoft, recebendo um não retumbante do tribunal. A Microsoft, por sua vez, argumentou que o CMA cometeu erros fundamentais em sua análise e não definiu corretamente o mercado de jogos em nuvem. Se liga só que essa parte é importante, mitológico. A Microsoft não oferece o Xbox Cloud Gaming como um produto independente, mas sim como um complemento premium para suas assinaturas do Xbox. Enfim, você não assina o xCloud separado do Xbox Game Pass Ultimate, né, mitológico? Essa é a questão. A diferença entre o mercado de jogos em nuvem autônomo e um serviço complementar parece ser um dos principais pontos do desacordo entre o Microsoft e o CMA durante o processo de apelação. Aí o Tom Warren foi lá no Twitter e compartilhou, né, essa notícia, né, que o CMA tinha pedido para o CAT para adiar essa audiência para outubro, ok? Foi aí que o Tom Warren compartilhou nas redes sociais. Vamos lá. Conforme revelado por Tom Warren no Twitter, o Tribunal de Apelação da Concorrência, o CAT, rejeitou o pedido do CMA de adiamento para 2 de outubro. Olha isso, cara. Para considerar que seria contrário à justiça e à equidade, o tribunal tomou esta decisão sem levar em conta as alegações da Microsoft e da Activision, que foram recebidas muito tarde, sem qualquer crítica, em 28 de junho. O tribunal observou que a equipe jurídica do CMA, composta por 4 advogados experientes e liderada por Sir James Eddy, deve ter tempo suficiente para garantir que a defesa da CMA seja conduzida adequadamente. A audiência sobre a aquisição da Activision Blizzard para a Microsoft fica, portanto, marcada para 28 de julho. Portanto, os caras não conseguiram. Chegaram na surdina ali para o CAT, né, foi lá devagarinho, aproveitou. A Microsoft estava ocupada com as audiências com a FTC, chegou lá no CAT e falou, Deus, vamos dar uma adiadinha para o dia 2 de outubro? Vai passar rápido. E os caras, é claro, que não deixaram, né? Mitológico, ó, vocês pediram, vai ter que argumentar. Quiseram, vai ter que argumentar dentro do tempo. Ou vocês não têm nada preparado? Ah, o que parece, não tem. Eles viram ali as argumentações da Microsoft perante o FTC e é claro que eles queriam se preparar perante essas argumentações para ter o contraponto, né? Os caras não são bobos, né, Mitológico? Aliás, pediram um mês antes de acontecer a audiência, que é no dia 28 de julho. Eu acho que está muito propício para a Microsoft ganhar essa aquisição, tanto na questão do FTC, quanto na questão também do CMA, ok? Vamos ver, comenta aqui embaixo, quero saber o seu comentário. O que você acha? Vai passar do FTC? Assistiu ali, conferiu o que rolou nessa audiência do FTC? Você acha que vai dar certo para a Microsoft? Você acha que vai dar certo para a Microsoft também passar pelo CMA? A argumentação da CMA é pífia, né? Se referente aos jogos de nuvem, que a Microsoft, ela não tem uma plataforma, é um serviço independente, certo? É um serviço dependente da assinatura ali do Xbox Game Pass de Ultimate. Beleza? Quero o seu comentário aqui. Meu amigo, se você estava hypado por Starfield, se segura porque a sua jogatina vai ficar com uma qualidade ainda melhor no seu Xbox Series, incluindo também o Xbox NS. Tudo isso porque a AMD firmou uma parceria com a Bethesda, com o Starfield, para trazer para você o FidelityFX Super Resolution 2 no seu Xbox Series. Que delícia, né, mitológico? Já está legal o jogo, certo? Tem muita gente reclamando FPS, mas se vier arredondinho ali, não tem problema, ok? Eu sei que 60 FPS iria melhorar a experiência ali da questão da movimentação do personagem, essas questões do combate, iria. Mas 30 dá para dar um desconto, ok? Sobre a grandiosidade que o jogo vai oferecer, dá para dar um desconto. Mas com o FidelityFX Super Resolution 2, você vai ter mais qualidade na sua jogatina. Se liga só, referente a essa parceria da AMD com a Bethesda ali referente a Starfield, beleza? A AMD anuncia a parceria em Starfield exclusiva, que beneficiará jogadores no Xbox e PC. A empresa diz que está trabalhando com a Bethesda para otimizar o Starfield para processadores da série Ryzen 7000 e placas gráficas da série Radeon 7000, bem como consoles Xbox. A AMD afirma que isso resultará em desempenho acelerado, em uma qualidade aprimorada de jogo, usando código altamente multi-encadeado. Além disso, o jogo se beneficiará da tecnologia FidelityFX Super Resolution 2 da AMD no Xbox Series X, no Xbox Series S e PC. Aqui está o que Todd Howard da Bethesda tem a dizer sobre isso. Temos engenheiros da AMD em nossa base de código, trabalhando no processamento e aumento de escala de imagem FidelityFX Super Resolution 2 e parece incrível. Você obterá os benefícios disso, obviamente, em seu PC, mas também no Xbox. Que delícia, né? Starfield é para ser um jogo realmente grandioso para os donos de Xbox, muitíssimo aguardado e parece que os caras querem lançar realmente o jogo ali com uma experiência bem bacana, principalmente uma experiência gráfica agradável. Beleza, Mitológico. Starfield será lançado no Xbox Series X, Xbox Series S, PC e xCloud Gaming. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida referente a essa parte do xCloud para ver se realmente ele vai ser lançado ou não. Ele vai ser lançado. Tudo como parte do Xbox Game Pass em 6 de setembro deste ano. Oh, maravilha, Mitológico. Comenta aqui embaixo como é que estão suas expectativas para Starfield e se você ficou contente com essa parceria com a AMD. Claro, toda tecnologia com melhorias gráficas é muito bem-vindo, né? Na minha parte, sim. Eu quero saber a sua. O que você acha disso? Vai jogar Starfield ou não? Comenta aqui embaixo. E bora falar aqui de Stray, Mitológico. Eu preciso comentar sobre esse jogo para vocês, porque eu trouxe a notícia que ele poderia chegar no Game Pass e poderia ser anunciado no Game Pass ou na Puma Showcase. Ele foi anunciado para Xbox. Alguns jogos indies foram anunciados no Game Pass. Alguns vão chegar esse ano, outros o ano que vem. Mas Stray não foi anunciado no Game Pass. Só a sua chegada no Xbox. Certo, Mitológico? E daí muita gente está se perguntando por que ele não foi anunciado no Game Pass. Eu não sei se você lembra da questão do Ghostbusters Tóquio quando ele foi anunciado que ele ia chegar para Xbox, porém ele não tinha sido anunciado ainda que chegaria no Game Pass. Tudo isso porque o contrato ainda está vigente com a Sony. O Ghostbusters Tóquio estava com o contrato vigente ainda com a Sony, com exclusividade de um ano. Mesma coisa a questão do Stray. Ele está com exclusividade ainda com a Sony. Ainda não chegou no Xbox. E também ele está lá na PlayStation Plus. Ele está lá na PS Plus, Extra e Deluxe. E ele vai sair. Só que ele vai sair só em julho. Beleza, Mitológico? Então os caras não podem falar que esse jogo vai chegar no Game Pass se o jogo está lá no serviço da Sony, né? Mitológico. Então o Stray vai sair do serviço da Sony e eu acho que num futuro próximo ele vai chegar no Game Pass. Ok? Então fique esperto. Não tem um sentido aí para ele não ter sido anunciado no Game Pass. Eu só queria comentar isso para vocês. Tem um sentido de Stray não ter sido anunciado no Game Pass. Tudo isso porque ele está com o contrato vigente ainda com a Sony e também ele está ainda lá na PS Plus. Na Mitológico, na Extra e também na Deluxe. Beleza, Mitológico? E para fechar aquela chave de ouro, vamos falar aqui de jogaços que vão chegar no seu Game Pass. Estou falando sério, hein, Mitológico? Porque a Microsoft fechou parceria com um baita estúdio polonês. Com a Eleven Bit Studios, um estúdio formado por ex-membros da CD Projekt Red. Não é qualquer um, não. É ex-membros da CD Projekt Red que estão lá na Eleven Bit Studios e fechou contrato com a Microsoft para trazer os seus jogos para o Game Pass. A Eleven Bit Studios é responsável por jogos como This War of Mine, que está lá no Game Pass, e também é responsável por Frostpunk que está lá no Game Pass. Ambos são jogos ali, digamos assim, de sobrevivência de sociedade, de gerenciamento, com tomada de decisões. Basicamente, lá em Frostpunk, você é um líder que gerencia uma metrópole. Certo? Você tem que lidar com as situações e tem as decisões para você tomar. A Eleven Bit Studios é muito experiente nesse tipo de jogo e tem dois jogos muito legais que vão chegar para você no Game Pass, porém, só 2024. Um deles é o Frostpunk 2, um jogo que está sendo muito aguardado pelos gamers. Mitológico, vamos dar uma lida aqui? Bora lá! Desenvolvedor polonês, Eleven Bit Studios assina contrato com o Xbox Game Pass, confundado por ex-membros do CD Projekt Red. A biblioteca do Xbox Game Pass será expandida em breve, com o desenvolvedor e editor baseado em Varsóvia, Polônia, Eleven Bit Studios, anunciando que assinou um contrato com o serviço de assinatura da Microsoft. O diretor de desenvolvimento de negócios do estúdio, o Paulo Feldman, confirmou isso nas redes sociais. Temos grandes novidades para compartilhar hoje. Traremos parte do nosso portfólio para o Game Pass. Ainda não posso compartilhar a lista de títulos, mas será uma explosão para os fãs Xbox Game Pass e do Eleven Bit Studios. Bem bacana, mas explosão, né? Provavelmente, né? Que os jogos novos também devem estar nesse contrato, né? Então, lógico, vamos dar uma ligada aqui nesses jogos potenciais que vão chegar. Bora lá! A Eleven Bit Studios foi fundada em 2010 por ex-membros da CD Projekt Red e da Metrópole Software, e é conhecida por lançamentos anteriores, como o jogo de sobrevivência This War of Mine, de 2014, que está lá no Game Pass para você jogar, e também o jogo de sobrevivência do construtor de cidades, Frostpunk, que também está lá no Game Pass. Atualmente, está trabalhando duro em Frostpunk 2, eu já expliquei para vocês, né? É um jogo ali de sobrevivência de sociedade, certo? Para você aprender a lidar com situações. E depois tem o The Outers, E tem uma mesma premissa que os jogos da Eleven Bit Studios abordam, né? Mitológico. Basicamente, em The Outers, você é um trabalhador simples, né? Que fez um pouso forçado num planeta abandonado, e você não vai conseguir sobreviver sozinho. Para isso, você vai precisar de mais ajuda. É aí que você cria versões alternativas de você mesmo. E daí, como é que você vai ter que lidar com essas versões? E cada uma vai ser diferente da outra. Cada um vai ter ali motivações diversas, né? E emoções diversas. E aí, cabe a você saber equilibrar e lidar com essas versões alternativas, que são chamadas de Outers. Então, ao que tudo indica, né? Esses dois jogos, né? O Frostpunk 2, que está sendo muito aguardado, o The Outers também parece ser um jogaço. E ao que tudo indica também, ele vai chegar no Game Pass. Agora, eu quero saber aqui embaixo, ó. O que você achou desses dois jogos, do Frostpunk 2 e o The Outers? Está aguardando por eles? Comenta aqui embaixo, Mitológico. Eu quero saber a sua opinião e outra coisa, hein? Não se esquece de deixar o seu like. Deixa um presentinho pra gente nesse final de semana. Deixe o seu like e a sua inscrição. Beleza, Mitológico? Eu vou ficando por aqui. Fique em paz. Felicidade sempre. Um excelente final de semana. Falou! Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Legenda por Sônia Ruberti